Boa noite, Matalha da Aldeia! Boa noite, Matalha da Aldeia! Vamos levantar a mão aí, família, certo? Daquele jeitão! Último, cara da primeira fase, somos o revive, vamos ao que vai mudar o graça. E aí, e aí... Ótimo. Ye ye, ye ye, ye ye... Ye ye, ye... E a vibe de nacional, só depende de você... Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pra essa vibe ser boa, só falta você gritar... Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Eza, acho que você não teve sorte de me trombar Você vai ver que eu vou começar, vou te amassar Você achou que seria me paudear com esforço Mas você toma uma pera e vai parar no meu bolso Então vê, como que eu to fazendo, meu fruta, você nunca pega Sonega, cê vai entender, né, meu mano, faço tudo que está aí, você nunca pega Você vai ter até o desgosto, nessa batalha eu tenho posto Hoje eu vou bater em você e vou sonegar, mas eu só nego em pouco Eu não faço minha fruta, eu sou cabo e eu sou mais fácil Cê vai entender que eu to te matando, meu mano, eu sou matemático Cê vai ver que você rime e você não monta uma categoria Não vai ter como me bater na prática que não sabe nada de teoria Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Boa noite, bacana, não, você é certo? Eu não deixava, três, dois, um Fraco demais, fome, chame a frente, doente, vai vendo que eu matou a vida Vou atropelar o meu oponente, eu não fico no bolso Sua rima é força, você é aqui da base, eu sou e é banjado Sempre que abordo na balsa, vou adiantar, meu maluco Eu não vou ficar no seu bolso, né, moço, vai vendo que agora eu vou te bater Agora eu não causo moroço, você vai morrer falido Não vai levar pro terceiro, quer guardar em vici no bolso Pensar na sua mente e guardar o dinheiro Para ser burro, vai vendo que eu não sussurro Mas tudo eu procuro sair, é que o mundo toca burro Mas só que eu pego as partes, você entende antes Irrelevante, por isso que me ataque é constante Eu não tenho sorte, mas eu tenho razão Eu vivo de azar, vivo na superstição Mas só que na batalha eu faço rap, é meu hino Se você trouxe a sorte, eu me fali o seu cacique Tem, tem, tem Salve Maria, calma, calma Aí, tá pegando um fogo e tem também a improvisada, hein E vai gritar no que tem Barulho para as imãs de terra Caramba Barulho para Yonki Jura de 3, 2, 1 Jura de 3, 2, 1 Jura de 3, 2, 1 É Ritmo de Guerra É Ritmo É Ritmo É Ritmo de Guerra É Ritmo É Ritmo de Guerra Taco, sabe que eu te ataco Na batalha eu taco Rima boa e sempre me destaco Cê só negando imposto, truta vai se fuder Tá achando que é o Neymar só porque tá de PSG Mas fica só negando, na rima só mancando Vai vendo que eu te bato, eu mostro meu talento Só que cê tá buscando, minha rima eu tô enriquecendo Pois minha rima é rica de imposto, eu tô invento Não adianta tu, tá que eu vou te matar Pra papapá, com um milionário imposto eu não vou pagar Só que essa fita, então desacredita Pode só negar o imposto, eu venho aumentar a per capita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você vai deixar E aí, o que que há Ele te atacou Você vai deixar Você não vai dar levado, agora eu sou profundo É bater de frente comigo, o seu argumento agora é impundo Você não vai estar com o Saúl, mas você não é vagabundo O ano é 2020, se eu sou PSG, é a cova do mundo Tem tudo que eu tô fazendo, essa batalha, essa cara vai tá na telinha Hoje eu pisei na aldeia, e eu que levou a folhinha E ver de frente se tivesse em campo, se ia tomar uma sainha As notas que eu pensei foram as musicais, que multiplicam as minhas Desse jeito que eu faço, você me entende como que eu vou falar E nessa batalha você sabe que eu tô pronto pra te matar Você vai me mandando, me mandando contra mim, você ainda mais não tem nota Tá pisando por tu na círcula, mas não faz nada, eu não sou pronto de nota Tá ligado, Yon? Você é fraco no beat Você vai ver que você tá me mandando contra mim, agora você não tem palpite Eu te matei, e no momento você perdeu a linha Igual você fez a noite, pra ganhar de mim, só se mandar uma rimaminha Vencerou, 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 vencerou Tá bom, vai Não dá pra ir, né não Não dá pra ser melhor, caralho Terceiro! 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 Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Barcelona se emociona, vai ver no que você é frio E você não é real, sou da vila real Matelo MC, mais sós do que nota de treino Eeeh Cê manda de camarada, vai ver no camarada Vou matar, foi de papo E você é pela real de Barcelona Eu vou ganhar de você igual ao ar, liga me fez Ei, você não faz a Kiko pisada Você tenta, mas você não tem nevada Você fala não que é da vila Eu não vejo essa bola do Kiko que é quadrada Entende como eu faço quando eu faço show Eu faço em slow Não é só a bola do Kiko que é quadrada Já percebi que é seu flor Sem nota de você só rimando Com certeza meu mano, eu sou em Yongui Não é Chaves, não é Kiko que eu vou te matar Vai chorar que é pipipipipi Eu vim de um lugar onde é quebrada Onde os moleque manda chavão E toda chiquinha anda tatuada Você não vai no velho de favela Você tá ligado meu mano, seu adversário Quando eu tava pensando no monetário Choro, sério, mas também cara de meu estário Desse jeito que eu faço Essa batalha agora é sempre em sonho Isso aqui até é parecido em sonho Eu tô te batendo até você virar o melhor Um salve, mano, eu vou fazer um facinho E vou matar esse fodido Não é vale, eu faço trinta E represento uma grava do seu sentido Ei, porque ele aqui é vacilão Ei, vou te matar no bailão Você não presta atenção Eu te cortei fatiando com a mão Eu vou matar no bailão Eu vou matar no bailão Vamos lá Valeu para as imagens THM Eu vou matar no bailão Valeu para a Yonk Juraxi 3, 2, 1 Yonk Próxima fase Valeu demais que a NM Próxima fase Sai tudo Sleia Amei o seu rebolar Bitch Tá descendo Dá má intenção Quer que eu te passe o carro Brunca Minha Porsche é um celeiro Tem muitos cavalos Marcas de grife na bitch Marcas de tapão no rabo Enche de bucãs Não nasci com a vida gana Mas tô colecionando espécies Montando essa banda Todos os meus mano Vem da lama Todas as novinha Que deu bota Quer tá na minha cara All right Uh Quer me impressionar Mando foto de calcinha E pediu pra eu correr Agora tu aproveita o momento E não se apaixonar A vida é muito curta Pra não se apegar Sleia Amei o seu rebolado Bitch Tá descendo Dá má intenção Quer que eu te passe o carro Brunca Minha Porsche é um celeiro Tem muitos cavalos Marcas de grife na bitch Marcas de tapão no rabo